E aí galera, e aí galera, como vão vocês? Estamos aqui com vocês novamente com mais um jogo, com mais um super jogo do Sonic. Sonic, qual é esse aí Daniel? Sonic Knuckles. Só baixar um pouquinho aqui. Sonic Knuckles, Sonic Knuckles. Vamos lá Daniel. Eu quero ficar só pulando os cor do melo. Ah, agora entendi que é cor do melo, é isso aqui. Você tinha jogado esse Daniel? É, eu só jogo é só Sonic 3. Só o Sonic 9. É, então não sei mexer nesse controle aqui não. Galera, eu achei um aplicativo, vou explicar pra vocês, um aplicativo baixado, que foi baixado no Google Play mesmo, no Google Play, no Play Store. Que tem vários, 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 vários jogos lá. Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo pra vocês baixarem. Agora é excelente. É, é só jogo da década de 80 e 90. Ou de Sonic, Super Sonic, Super Sonic, Super Sonic. São muitos, são muitos jogos. O Daniel nem viu ainda. Tem o Top Gear lá, inclusive, tá galera? Tem vários jogos, tem Mortal Kombat, tem a série dos Mortal Kombat. Tem jogos Street Fighter. Então só Retro. Eu sempre morro com isso. Então galera, vai lá e baixe, vocês vão gostar. Pra quem gosta de jogo antigo aí, vai ser muito legal. Vocês vão aí entrar numa nostalgia como eu tô fazendo aqui com o Daniel. O Daniel, né Daniel? Não, eu não consigo nem fazer. Eu não consigo nem dar o... A gente vai aqui jogar um pouquinho. Pra relembrar que o Daniel tinha esse jogo aí e jogava um pouquinho aí. O Sonic Nookos, né Daniel? Eu não joguei Sonic Nookos ainda. Mas eu joguei Sonic 3. Esse você não tinha jogado ainda não? Só Sonic 3, você baixou pra mim. Tá, porque que você já tinha jogado esse? Eu já, eu já, eu já joguei Sonic 3 já, não Sonic Nookos. O Sonic Nookos é depois. Por que que você não jogou esse, hein? Não tinha jogado. Ah, finalmente eu tinha um anel, ó. Boa, hein? É legal, né? Ah, ela ia ir pra forma, e performa, e performa. Melhor do que aqueles outros lá que a gente tava tentando baixar aqui. A gente não conseguia, cheio de comercial. Esse não tem comercial, galera. Ainda tem isso. É, é. Mas o Roblox também. Eu achei ele muito bacana, viu? Onde estão as bolas azuis? Isso você vai baixar lá do Google Play, tá? Não precisa rotear, não precisa extrair, não precisa nada disso. E pode baixar no celular. Ou no computador também? No computador eu já não sei, Daniel. Tem que ver. Mas eu vou deixar o link aí na descrição e vocês tentam baixar. Computador. Eu, agora eu tô achando bola verde, bola azul. Por que eu tenho que pegar a bola azul? Por que seria azul? O sonho já é azul. Aí é bola azul, hein? Ah, já ficou aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui, não! Eu até bi, Daniel. E eu fui embora. A gente vai passar aí duas fases, pra gente poder dar início aí a essa temporada de Sonic Knuckles. Vamos fazer vários vídeos, tá? Pra quem gosta do Sonic aí, de um jogo antigo. Eu tô achando mais bola azul. Vocês vão gostar muito, eu tô achando. Vou explorar esse jogo aí, do Sonic. Esse Sonic é o dos primeiros, né, Daniel? Não, o primeiro jogo do Sonic foi o Sonic 1. Eu acho que eu acho que é o quarto, né, quinto. Esse é o quarto. O P-Mecro falou que eu acho que eu sei. O quinto é o Sonic Mania. Ai, tô, tô boa aqui. Eu não tô mais. Eu não consigo mais achar nem bola azul mais. Agora eu vou começar mais rápido aqui. Ai, só tem um, ó. Ó, olha que uma música tá pra aí, tá ouvindo? É, vai ver mais rápido. Muito, mano, muito mais rápido. Ui. Ai, não, eu entro mais pra ficar aqui, mas eu quero, eu quero pegar esmeralda. Diferente de você aí pra pegar esmeralda, né, Daniel? É, porque aqui é o Sonic Inocult, aí eles escondem o mesmo lugar que eles cantam no Sonic 3. Ai, eu já sei onde tem bola. Porque eu não tô vendo. Nossa, é difícil, hein? Não, porque eu tô pegando... As bolas, as bolas tão bem ali. Ai, não quero ficar com você aqui. Dá pra pular, não? Vou cantar. Nossa. Isso. Ai, eu desisto. Eu desisto. Não, volta. Ai, tá preso aí, ó. Eu quero pegar as bolas bem mesmo pra eu sair daqui. Não dá. Nossa. É difícil. Olha aí, ó. Nossa. Volta só mais 9 e 1. Olha ali, ali, ali. Ai, o último vai ficar só aqui, é? É difícil aí. Dá logo um hard reset, né, logo aí. Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Volta, volta lá. Mas como? Pera aí. Não. Pera aí. Eu não vou... Calma aí, calma aí. Vamos dar um... Pera aí, vamos dar um... Pera aí, não. Não. Ah, hein? Vai, vai. Eu saí daqui. Eu saí daqui. Ufa. Pronto, pronto, pronto. Saí? Eu, hein? Ficou preso. É? Eu acho que eu não ia ter isso aí, não. Não lembrava mais, não, é? Não, é porque eu nunca joguei. Aí eu fiquei, eu não sei como sair. Nossa, ficou, não tem pau ali. Finalmente eu vou jogar. Vai lá. Olha, eu não sabia que o Sony fazia isso. Eu não queria ficar empurrando aqui, não. Galera, lembrando aí que eu esqueci de falar, né, Daniel? Galera, deixa o seu like. Comenta no canal aí. E principalmente se inscreva no canal do Daniel. Se inscreva no canal do Daniel. Papai, olha aqui, olha o que eu achei. Um escudo. Vamos curtir, vamos curtir o jogo, velho. Ui. Olha, papai, um escudo de fogo, velho. É. Escudo de fogo. Papai, bora pro box agora. Sabe o que é o box, né? É o box onde parece o Robotnik. O Sonic. Aí, é o primeiro monstro. Já, o primeiro monstro do Sonic. Do Sonic, no, 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 no. Já. Já foi. Já, eu só gosto desse escudo aqui. Que fácil. Que fácil, Robotnik. Passou a fase. Uh. Zanick. Tem só nenhum. Aqui parece o Nocos agora. Nocos. Oi, Nocos. Não, eu quero Nocos. Quanto minutos? Oito minutos já. Ah. A gente vai até 15. 15, 15, 15, 15, 15. Eu, 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 eu. Ih. A gente passou muito tempo procurando o jogo. Ah. Ah, fala sério. Ui. Ui. Ah, eu quero que pegue os meus anéis com essa coisa. É bacana porque ele tem um objetivo, né? Que é passar a fase, né? E ganha. Destruir esses... Não. O mais que eu gosto é pegar os anéis. Vou pegar as esmeraldas. Mais ou menos a gente tá vendo que ele tem que ir pra frente e matar esses bichinhos aí pra poder pegar essas... Eu não gostei porque essa galinha tem um ar. Pegar esses anéis aí pra poder... Esmeralda, né? Ai, paguei. Olha lá. Isso é possível. Deixa eu puxar aqui. Tô. Papai, eu tô preso. Eu tô preso nessa corda. De novo. Tá. Já sei quem vai sair daqui. Isso aí. Ah, não. Agora eu tô com essa... Tô com problema de a galinha agora. O sol dá na galinha. Tchau. Mas eu soubeu que eu vejo Sonic. Olha aquela cobra da... Aquela cobra. Lembra? Eu acho que aquela cobra lá daquele último lá. Acho que é o filhote ainda. Ela tá filhote ainda. Depois ela vai crescer. Aí vai ficar daquele jeito lá do outro... Vai ficar daquele jeito lá. Vai ficar daquele jeito lá. Vai ficar daquele outro jogo do Sonic. É. Aquele lá é o... O que é seu nome? Sonic... Sonic Earth. I'm in trouble, acho. Pra mim é Sonic Forces. Aí. Vai pra frente. Wee! Aí não tinha os teus, não? Aí no Sonic Nogles não tem teus, porque é só Sonic Nogles. Eu sei, né? É. É. Vê se chama de Sonic Nogles porque é só o Sonic Nogles. Você viu que tem vários Sonic aí nesse aplicativo que eu baixei? Eu até vou baixar no meu celular. Tem vários jogos aí. Só que você não pode jogar. É só a minha previsão, tá? Daniel tá passando por um tempo sem jogar Sonic. Ele passou um bom tempo jogando Sonic. A gente achou melhor ele... Pegar Sonic de volta. Ele não jogar por um determinado tempo. E só depois das férias. No caso, ele já teve, né? Já passou as férias dele. Ele tá se comportando bem na escola. Eu vou pegar os... Tá passando os probleminhas aí. Mas aí agora ele tá se comportando bem. Né? Então tem tudo pra eu liberar os... Eu só liberei o Sonic hoje porque ele tá se comportando bem na escola. Mas a mãe... Mas a mãe... Mas você não pode nem assistir o Sonic ainda. É. Ah. Ela pelo menos vai ganhar as melhoras nessa fase. Tá indo bem. Bora lá. Continua aí. Tem mais quantos minutos? Onze minutos. Dá pra fazer muita coisa aí. Esses quatro minutos. Não, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Não, cobra! Não me machuca! O papai tá derrotando essa... Não é porque eu tá derrotando essa cobra? Eu tinha que derrotar essa super forma. Deve ser da super forma, né? Tá derrotando essa cobra. Eu ainda derrotando o Sonic. Lógico do Sonic. Eu vou do Sonic. Eu vou lá. Por que tá preto aqui? Sub, sub, sobe, sobe. Incrível, né? Sobe, sobe, sobe. Não sei por que tu aperta pra baixo. É pra ele subir? É. Pra subir. Não, ele desce e sobe, desce e sobe. É assim. Essa cobrinha aí sempre tá, né? Até no jogo, como ela cresce. É. Eu não derroto ela porque eu gosto desse vídeo. Se eu não derrotinho, não. Aqui, o Robotnik é essa coisa aqui, ó. Olha aí. Isso é um armamento do Robotnik. O Robotnik tá aí. O Robotnik tá aí nessa nave. Até no jogo. O Robotnik te pegou. Tem quantas vidas? Eu... Agora só tenho duas. Tem duas vidas só, hein? Tem duas? Passar, hein? Voltou tudo desde o começo, né? Não. Não, não. Voltou. A gente parece... A gente parece que uma coisa... Não sei lá, um nome. E tu passa agora. Uma placa... Passou? Já foi o Robotnik? Não, não, não. Não, eu não quero. Eu não quero. Eu fico voando nesse jogo. Eu não tô voando não. Toma! Como eu já joguei Sonic mais vezes, eu já tenho noção de jogar. Já sabem, né? Já. Eu já... Porque eu já joguei muito Sonic. Já, bó. Olha aí. Tá correndo só. Ó. Aí a nave deles cai lá pra cima. Ele bate na árvore. É, e ele cai lá pra baixo. Libertou os coelhinhos. Ih! São coelhinhos? Não, são esquilos e galinhas. Esquilos. Esquilos e galinhas, quer dizer... Galinhas. Papai, é uma... Olha, essa aqui é a... É, a bateria voadora do Robotnik. É. Ele foi pra galeteira voadora. Já sei, peguei... Peguei... Pulei e peguei... Ah, pega o macarão, né? Não pega o macarão, né? Ou você aproveita pra derrotar o macarão. Aqui, ó. Eu nunca fui... Eu nunca... Eu nunca entrei nas naves. Só entrei lá no Sonic 2. Porque, ó... Ele também tinha... Ele tem uma nave lá no Sonic 2 também. Bem diferente. Você já sabe todinho, né? Porque eu já joguei Sonic. Caramba. É porque eu vi no YouTube. Jovei todo o caminho, né? Porque eu já... Eu já sei o... Você já viu no YouTube também, foi? É. Eu não joguei, mas eu vi no YouTube, né? Nossa, como é que é isso aí? Difícil. Não, porque eu tenho que... Agora eu tenho que passar a marca passada no céu. Era bem assim no Sonic 2, ó. Eu tenho que ter que fazer o motivo de uma coisa assim também. Eita. É porque eu tenho escudo de fogo, ó. Ó, até quando... Não acontece nada quando eu tô no fogo. Eita. Parece que eu sou o Super Sonic. Caramba. Porque ele tá Super Sonic, é? Não, porque eu tô com o escudo de fogo, é isso. Ah, tá. Isso eu não tô pegando. É a mão sozinha, porque ele é o Super Sonic é de fogo. Sobe por aqui. Espera só se fosse subir aqui. Aí pega aqui. Galera, não esqueça de deixar seu comentário aí. E se inscrever no canal do Daniel Flipper. Agora eu vou botar aqui. Peguei. A gente vai fazer uma sequência retrô, tá? Na década de 80. Só pra quem gosta. Muito bom. Daniel adora o Sonic. Mas a gente vai devagar aqui, hein? Não. Vai jogando devagarinho. Vou soltando aí. Como ele tá se comportando bem, eu deixei ele gravar Sonic hoje. Na verdade, a gente ia gravar um jogo de corrida, carro de corrida. Mas não deu certo. Porque tu quis. Não! Hum, quase. Dá pra ficar prendendo isso na TV, se eu não ficar. Não! Eu não gosto de espinhos. Hum. Eu ainda tô com o escudo, tá vendo? Eu sou tão craque, eu não que nem peguei o escudo. Amanhã a gente vai fazer mais cedo. Como tem muitos jogos aí, a gente vai fazer outro do Sonic amanhã, tá? Ui! É... Ah! Então assim... Não tem nada aqui. Amanhã novamente, tá com o torneio. Eu caí. Só tem duas vidas, hein? Agora eu caí só uma em vida. Só tem mais uma, né? Não tem duas, tem duas. Ah, não tem duas. Enganei. Eu gosto do Sonic, a bola dele vai direto, vai direto, vai direto. Super Sonic, vai mais do Super Sonic Azul. É a música. Esse aqui é o Super Sonic Azul. Opa, tu que gosta de cantar essa música. Vai, Caí, canta. É a música que é legal. Eu ia subir essa música, né, Daniel? É, mas eu tô no vídeo. Vai, vai, vai. Pua! Aí, aí. É, não. É, tem quatro coisas secretas aqui. E eu tô muito rápido. O Sonic, como é rápido você? Eu de cara. Vai passar essa fase aí, vai enfrentar o Robotnik. A gente vai encerrar o vídeo por hoje. Amanhã a gente continua. Daniel tá voltando com o Sonic. Ele tava... Eu posso assistir Sonic ao meu terminar o vídeo? Por mais de um mês sem jogar o Sonic. Pai, mas eu posso assistir Sonic lá na televisão? Lá na televisão, não, 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 não. Por quê? Vai só assistir o desenho lá. Vai só assistir o desenho. Porque a gente já vai cuidar, Felipe. Eu quero assistir Sonic. O Sonic lá, eu quero assistir Sonic lá. Não, não. Sonic não. Amanhã a gente vai devagarinho. Calma. Se tudo... Se você se comportar bem... Mas o Sonic eu posso tudo bem. Você vai ter o seu Sonic na TV, aqui. Mas eu já... Mas eu tô no comportamento. Mas eu não posso largar tudo. E te entregar logo tudo. Entendeu, Felipe? Tem que ser aos poucos. Bora, bora, bora. Desce. Já que não... Conforme você for se comportando bem, eu vou liberando pra você. Aí, ó. Vamos daqui. Esse jogo é legal. Esse jogo é bem feito aí. Papai, agora eu vou tirar... Cadê o Robotini? Agora eu vou levantar os animaizinhos. Ai, meu braço também. Vai aí. Cadê o meu braço? Ele tá esperando... Papai, ele tá esperando abrir a caixa. É? Vamos... Vamos ajudar os animaizinhos? Vai, vai lá. Liberte os animais. O quê? Mas... Mas... Olha aí. É um monstro caixa. Uou. Eu aprendi isso no YouTube. A gente fica com uma bola aqui em cima. E aí, a gente... Ele bate aí, bate nele mesmo. Fica a mão dele, eu fó. Ih, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Ah, tá bom. Até ele der mata. E ele der só ele mesmo, hein? Já o que o Sonic foi feito pra isso. Passando aí, a gente vai encerrar por hoje. Vou encerrar por hoje. Já deu quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Dezenove. Vinte minutos certinho. Perfeito. O Daniel tá de parabéns. Conseguiu passar duas fases aí. Tá mais pra três. E a gente continua amanhã. Com mais um super vídeo aqui do Sonic. Com mais um vídeo, com mais comentários aí. A gente pode combinar de amanhã. Tu liberou só os jogos do Sonic pra mim? É, a gente pode fazer outros jogos. Mas por enquanto, a gente vai explorando o Sonic. Já vai encerrando aí. Daniel, despedindo da galera, do pessoal. Obrigado, galera, por ter assistido até aqui, tá? Continue com a gente. Se inscreva. Deixe seu comentário aí no Daniel Flipper. Valeu, galera. Até a próxima vez. O que foi? Tá? Eu quero já morrer aqui. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.